Aqui na apresentação do elenco do Esporte Clube Comercial, Marcelo Ferreira Miranda, presidente da Funda Esporte, veio dar apoio ao comercial, afinal de contas, Marcelo, comercial representante de Mato Grosso do Sul na Série D, né? Sem dúvida alguma, tem que apoiar, estamos junto com o comercial, junto com o Mato Grosso do Sul, o comercial sem dúvida alguma vai nos representar bem na Série D. É uma expectativa muito grande de toda a comunidade esportiva, né Severo? Porque a gente conquiste essa vaga na Série C, que é uma coisa inédita aqui para o nosso futebol, e estamos acreditando muito na organização, no empenho dessa equipe que está aí. Existe um conceito de que se o futebol vai bem, as outras modalidades de esporte também vão bem, isso acha que também passa pela parte do governo também sobre esse assunto, Marcelo? Eu acho, sem dúvida alguma. O futebol é o esporte número um da nossa população, e a gente só vai conseguir isso a partir de uma estruturação legal do nosso esporte, né? E a gente está fazendo o que a gente pode para ver se a gente consegue viabilizar essa participação do comercial em alto nível na Série D. O governo também vai trabalhar, de repente, na questão do estádio do Morenão, que seria o principal palco do futebol subaturocense. Hoje temos só o Jacques da Luz? O nosso governador tem uma preocupação muito grande com essa questão da nossa estrutura esportiva, né? Não só do Morenão, mas de todos os nossos espaços esportivos estão sucateados, né, Severo? É uma pena que a gente está num ano muito difícil da economia, né? Mundial também, né? Mundial, né? E refletindo diretamente nas contas do Estado. Mas há uma preocupação muito grande do nosso governador, nós não temos aqui no Estado nenhuma arena possível de receber nenhum grande evento. Isso é a realidade do futebol, você vê o Guadalizão nessa situação, o Ayrton Senna interditado, né? Então, eu entendo que essa municipalização dos parques que aconteceu na gestão passada foi muito ruim, né? E precisamos fazer uma ação junto à Universidade Federal, para ver se a gente faz uma parceria, no sentido de dar uma devida utilização ao Morenão, né? Que é o nosso grande parque de esporte aqui no Estado. Particularmente, você gostaria que a Funda Esporte assumisse esses parques aqui da capital, por exemplo, ou não? É, eu defendo um projeto amplo, né? Do esporte, junto com a cultura, da gente fazer ali uma arena de shows, uma arena de eventos, e que a gente possa otimizar, ser uma prioridade de utilização para o futebol, né? É um espaço muito grande, é um espaço que tem toda uma representatividade histórica, inclusive aqui no Estado, que a gente tem que pensar uma utilização que torne realmente viável, né? E não um transtorno para quem estiver administrando. Legal. Você deve ter ouvido muitos elogios no evento dos Jogos Escolares do Mago do Sul, né? Inclusive, eu também ouvi vários elogios aí sobre a estrutura que foi montada, né? Do centro de convivência, né? Dos eventos que aconteceram ali, fui pela primeira vez, os hotéis ficando em hotéis, foi uma coisa de primeiro mundo, né? É, essa é a nossa principal meta frente da Funda Esporte, né? A gente percebeu que há uma baixíssima motivação, tanto dos escolares, como dos profissionais de educação física, na questão do esporte escolar aqui no Mato do Sul. Então, a gente entende que para que você consiga motivá-los, tem que oferecer uma estrutura adequada. E eu acho que foi um marco nessa nova gestão. Espero que isso não tenha volta, né? Hospedar dignamente os nossos atletas, criar o centro de convivência. Porque o esporte, ele não é um fim em si mesmo, né? Ele é um instrumento de transformação social, de formação cultural. Então, a gente está numa parceria aí junto com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria da Assistência Social, para que a gente faça uns jogos que realmente sejam interessantes e que sejam instrumentos de transformação social. Legal. Só para encerrar, preparando dourados, então, que vai receber o basquetebol, o vôlei e o handebol, só que é o Jojumes, né? De 15 a 17 anos. 15 a 17 anos. Então, uma programação bastante extensa. Temos São Gabriel também, o Jojumes. Vale a pena prestear, estar junto com a gente, que eu acho que é um novo momento muito bacana para o esporte. Legal. Então, portanto, Marcelo Ferreira, diretor-presidente da Funda Esporte, falando aqui nessa apresentação também do elenco do Esporte Clube Comercial para o Campeonato Brasileiro da Série D. Obrigado.